Meu amor, se eu te prender é pra te encontrar Mas sabe, eu te encontro lá em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra você acho que demorou É nave boa por tanto lugar Se o coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar a volar Na pilota sucesso meu piloto Cabido, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso, corajoso Companheiro verdadeiro, escutei Sem receio, se precisa, perigo Faz almoço, serve a mesa Beija o meu corpo todo Traz cerveja, depois beija de novo Lava a louça, apaga e acende o fogo Jogado no meu jogo Pra tocar o paleta Sucesso Meu amor, se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe, eu te controlo em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra você acho que demorou Se for pra você acho que demorou A nave voa por tanto lugar Se o coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar a volar Na pilota sucesso meu piloto Cabido, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso, corajoso Companheiro verdadeiro, escutei Sem receio, se precisa, perigo Faz almoço, serve a mesa Beija o meu corpo todo Traz cerveja, depois beija de novo Lava a louça, apaga e acende o fogo Jogado no meu jogo Chame Chame seu menino Pra tocar o paleta Júlio Júnior Um estouradinho A rocha, bebê Repertório novo Na pegada Deixe só Vivendo numa solidão Vem, vem Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas Abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo Ouça o que eu digo Desfaz as malas Desfaz as malas Me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo Chama 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 seu menino Chama seu menino Júlio Júnior Ouça o que eu digo Eu te perder vou morrer de paixão Diz que vai daná-las, me abraça forte Diz que não vai mais fazer isso comigo não Eu prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse onde você foi eu vou Meu bem, quando chegava e veja, fiz as malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, briga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Quando eu vi lá na quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes estarada Vou lá preparo chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada, São Paulo tá forte Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembrar das tretas Na primeira gaveta Tem nossa foto em toda parte do nosso planeta Resenha com caneta, nós dois na betineta Vermelho sangue, eu de tudo que você diz Rasgando a cidade toda na madrugada É marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada, briga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Como eu vi lá na quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes estarada Vou lá preparo chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada, São Paulo tá fora Mas não cê sai de casa eu fico sem dormir Bora! Chame seu menino! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E venha só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida Beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô O mundo agirou Beijando na boca na cama Outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser Um corpo suado, amado, dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô O mundo agirou Beijando na boca na cama Com outra pessoa que não é você Que nunca mais vai ser Um corpo suado, amado, dobrado E não é você Que nunca mais vai ser Que nunca mais vai ser E essa é pra quem tá sofrendo Escute a luta dessa música, viu? Pega as suas coisas e vem morar A minha vida Tu tens tudo Que eu sempre sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro, amigo Tu tens tudo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Espero que tudo Seja como antes E nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção Só produções Pega as suas coisas E vem morar A minha vida Tu tens tudo Que eu sempre sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro, amigo Tu tens tudo Que eu sempre sonhei contigo Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Em nossas mãos O mesmo volante Em direção Em direção Em direção Em direção Em direção É que tudo Seja como antes Em nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção Sol Produções Alô, respira fundo que a notícia não é boa Alô, infelizmente ela envolve outra pessoa Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim por telefone Lento, CDs Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Meu parceiro Clás Produções Vale do Natura Produções Meu parceiro Alemãozinho Esse aqui é o Dino Júnior O estourador do som de mala Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim por telefone Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Aguinaldo São Produções Brilha Produções Coratão E fazer um vídeo era eu não vou negar E eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá Se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que sofro pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim Quando disse oi eu falei de você Nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado Odeado de amigos safados Arias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Odeado de amigos safados Aliás me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Bora parceiro divulgações Bito divulgações Experimenta atualizações JM gravações E ítalo ctis Bora Se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que sofro pra beber Se eu disser que alguém chegou em mim Quando disse oi eu falei de você Nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado Odeado de amigos safados Arias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Odeado de amigos safados Arias me querendo a noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Um abraço pra todos os caminhoneiros do meu Brasil Isso é o Dino Júnior O estourador do sol de mala Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Que desfiz do meu amor Que pena Que pena Que pena Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu que não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu que não te quer O meu coração O meu coração já tem um novo amor O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Que pena amor Ouça a letra dessa música E essa é pra tocar no seu coração E no seu paredão Um abraço pra galera Do som de mala Que toca o Dinan Júnior Vem, chame seu menino Deus deu Deus deu a forma pra ti E um dia encontrar Pento CDs Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente Eu vou pirar Se você um dia Me deixar Literalmente Eu vou pirar Se você um dia Me deixar Literalmente Eu vou pirar Se você um dia Me deixar Literalmente Eu vou Se você um dia Me deixar Se você um dia Eu vou pirar Ao vivo Ao vivo E seu menino Insaiando Sam Meu Deus Eu vou pirar É uma forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Chame